É hora de começar as ligações dos pontos de tomadas, chuveiros e pontos de luz. Pessoal, agora nós vamos fazer a instalação do chuveiro. Os cabos que estão aqui vêm do quadro de distribuição, né? Para fazer a instalação da tomada de uso específico. Essa tomada aqui, ela tem os dois fios fases, né? E o fio terra. Não esquecer que isso aqui é uma tomada de uso específico e é necessário uma conexão direta. Não pode usar tomada, tem que ser um conector de cerâmica. Vamos instalar o conector de cerâmica nos condutores do chuveiro. As fases vão nas extremidades, né? O fio terra vai no meio. A outra fase, na outra extremidade. Ok? Agora vamos conectar os condutores do chuveiro no conector de cerâmica. Seguir a mesma sequência, fase nas extremidades. Fio terra no meio. A outra fase, na outra extremidade. A instalação está concluída e segue a dica. Antes de ligar o disjuntor, deixar correr a água no chuveiro, para que não queime a resistência. Terra no chuveiro no chuveiro, uma pergunta é aый. Fui terra no chuveiro no chuveiro, para que eu ΚUR thiéis. O que é isso?